Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Leila Guimarães, eu sou da equipe de comunicação da memória da eletricidade. A gente está aqui hoje para bater um papo sobre comunicação e relacionamentos estratégicos no novo normal. A nossa convidada de hoje é professora da PUC de Campinas e também doutora em ciência da comunicação, Maura Pádula. Vou aguardar um minutinho para o professor entrar e a gente começar a nossa conversa. Boa tarde a todos, boa tarde Claudinha que está entrando aí para assistir a gente. Compartilhem essa live, se você estiver assistindo, aqui embaixo tem um aviãozinho. Disparem, convidem os amigos para vir assistir também, para a gente falar um pouco sobre os relacionamentos estratégicos em novos tempos. O professor acabou de entrar. Oi professora, boa tarde. Boa tarde Leila, tudo bom com vocês? Tudo bem. Em nome da equipe da memória, agradeço muito o aceite do convite para participar do nosso papo hoje. Queria pedir para começar você se apresentando para a gente, contando um pouco dessa sua trajetória. Bom, primeiro eu que queria agradecer o convite do Augusto Rodrigues, de vocês, da memória. é uma oportunidade deliciosa estar aqui hoje com vocês falando de um assunto que é minha paixão, que é a comunicação. Eu sou graduada em relações públicas, fiz especialização e mestrado na área de marketing e comecei minha vida profissional em agências, em consultorias. Depois fui para grandes empresas, fiquei alguns anos em grandes empresas e desde 2001 eu tô como na área de consultoria e como professora da PUC de Campinas. E ali, logicamente, na docência, a gente acabou estendendo essa questão do estudo, né, para doutorado, aí eu acabei fazendo doutorado também em ciência da comunicação, atuo aí nessa questão da pesquisa, né, principalmente na questão de cultura, diversidade e comprometimento, que foi a minha praia maior, né. E eu queria falar boa tarde, passei batido, né, e agradecer a presença, né, de todos os amigos que eu já tô vendo aqui, alguns colegas chegando, os ex-alunos, né, alunos, ex-alunos, né, e eu quero já agradecer também a presença aqui, né, prestigiando a gente, pra gente, na verdade, o que eu proponho aqui é um bate-papo hoje, é uma interlocução sobre tudo que virou, né, a nossa área da comunicação, né, a partir dessa, desse grande evento que foi a questão da pandemia, né, que foi, não, que está sendo a questão da pandemia. Está sendo, né, a gente tá aqui pra pensar proposições pro futuro nesse cenário, né. Professora, que bom, então, todos os alunos que estão chegando aí, sejam bem-vindos, curtam bastante a nossa live, compartilhem, chamem mais gente pra participar dessa roda de conversa com a gente. Aqui embaixo tem uma caixinha de perguntas, quem quiser participar, envia as perguntas pra gente também, que no final a professora vai responder. Seguindo aqui um pouquinho o nosso roteiro, professora, você participa do DICULT, que é um grupo de estudos da diversidade e interculturalidade de Nova Grande, né, e ele reúne pesquisadores da USP em torno dos temas da cultura, da diversidade e os campos das relações públicas. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho, como é que é feito, como nasceu, como você chegou lá? Então, o DICULT, na verdade, ele é um grupo de estudo que foi criado, ele tá sob a coordenação, ele foi criado e tá sob a coordenação da professora Maria Aparecida Ferrari, da ECA USP, que foi, inclusive, minha professora orientadora do doutorado, a quem eu tenho uma enorme gratidão, e ela reuniu alunos, ex-alunos, colegas da USP, em torno desse, dessa proposta de estudar grupo, estudar temas, né, ligados principalmente à diversidade, gênero, interculturalidade, engajamento, comprometimento organizacional, né, todas essas áreas, de forma direta, vamos colocar assim, né, tá vinculada a essa área maior que é a cultura e cultura organizacional, né, então, a partir desses estudos, né, diversos da comunicação, a gente consegue entender melhor, né, a influência da cultura nacional, local, o perfil das lideranças, que vão definir algumas características e modelos de comportamento, né, hoje considerados cruciais dentro de uma organização, né, que é a cultura dessa organização, e como que ela vai lidar com os muitos desafios que a gente tem hoje, principalmente, como eu disse, né, ligada à inovação, comprometimento, diversidade, inclusão, né, então, nós temos uma agenda de trabalho, anteriormente, a gente estava, nós tínhamos encontros uma vez por mês, esse ano, seja por pandemia, e seja porque alguns membros do grupo estavam bastante comprometidos aí com fases de qualificação de doutorado, né, três grandes, e aí, logicamente, a professora junto, né, fizeram o doutorado, fizeram a qualificação nesse processo todo, mas a gente tem uma agenda de trabalho que vem, a leitura, debate, e a proposta de produzir material, né, que atenda a necessidade das organizações nessas áreas, material científico, né. E já falando aqui de estratégia, esse é um material bastante importante para as estratégias de comunicação das empresas hoje, né, num momento em que se cobra tanto posicionamento, entendimento até das questões sociais, né, eu queria perguntar agora isso, assim, como você vê o trabalho estratégico da comunicação? Como é que, como é que se trabalha estrategicamente a comunicação e não mais só como um souvenir das empresas? A comunicação não é um adendo, ela é uma área importante na estratégia hoje. Leila, é uma pergunta ampla, né, essa é uma pergunta bem ampla, e eu concordo em gênero, número e grau, eu acho que não é de hoje que a comunicação vem assumindo, né, esse papel de liderança muito forte, né, de papel de liderança, não, papel estratégico dentro das organizações, porque ela, principalmente na parte de relacionamentos, vamos colocar assim, os relacionamentos hoje são estratégicos para todas as organizações, e a comunicação é o que faz o meio desse caminho, né, nas suas diversas formas, ferramentas, né, e você entender, então tá como você, é estratégico. Primeiro grande segredo é você entender profundamente com quem você tá falando, né, as necessidades dessa pessoa, como que você pode chegar, como que você pode contribuir com problemas, com propostas para essa organização. Inclusive, assim, eu tava até deixando pra falar um pouco mais à frente, mas as marcas estão sendo efetivamente chamadas a participar desses momentos todos, né, seja por uma crise mundial, como é o caso da pandemia, né, ou seja por momentos específicos, como foi o caso do racismo, né, que começou com a morte de um negro nos Estados Unidos e que tomou uma proporção gigante e que, efetivamente, a empresa já não pode mais se privar desse processo, né. Baseado em... Pode continuar, professora. Desculpa, eu verei que a minha gente se corta. Sim. Então, assim, eu acho que é ver com quem, mapear exatamente quem são os seus públicos estratégicos, né, e desenvolver com esses públicos relacionamentos, né, por meios de ferramentas diversas, dependendo de quem é, do que faz, o que gosta, do que lê, né, ou do que escuta, você vai trabalhar isso de forma a estar do lado dele sempre, né, tá, interagindo, ainda mais agora, né, na questão digital, né, na verdade. O digital chegou e não vai mais embora, não, mudou tudo. Essa era uma das próximas perguntas que a gente tinha aqui, nesse cenário tecnológico, nesse ambiente tecnológico onde tudo é mais acelerado, né, pensando aqui a nossa estratégia de comunicação, como é que você, assim, antigamente uma campanha, ela demorava meses para atravessar o oceano e chegar do outro lado e ser reconhecida. Hoje, em segundos após um post numa rede social, a marca já está sendo cancelada online. Então, assim, como é que você enxerga esse processo de aceleração? Quais são os desafios para as marcas ao se comunicar nesse ambiente? Eu acho que para você trabalhar a questão da comunicação, é fundamental que você tenha clareza, né, eu falei que as organizações, aí eu falo pessoas, marcas, celebridades, elas estão inseridas em contextos sociais, né, específicos e é a partir do entendimento do que está acontecendo nesse ambiente social, é que a gente consegue efetivamente, né, trabalhar a questão estratégica, como você mesmo falou, está todo mundo conectado e é tudo online, aqui e agora, né, então, com o processo, por exemplo, a questão do processo do isolamento, né, que houve a partir da pandemia, a tecnologia chegou para quebrar esse isolamento, né, ela chegou para efetivamente quebrar, o isolamento foi interrompido pela tecnologia e as marcas estão tendo que lidar com isso de forma diferente, né, então, eu particularmente acho fundamental para nós, a comunicação, acompanharmos estudos de tendências, né, então, desde que a gente vem falando, por exemplo, eu estava lendo até outro dia, a da Trendwatching, que fez dez tendências na pós-pandemia, e se você pensar, a comunicação, ela vai amarrada a tudo isso, né, então, eles diziam que é sobre, falavam sobre a questão da economia de experiência, a economia de experiência já vinha rolando já há algum tempo, e agora ela tem que ser virtual, né, imersiva dentro dessas, dentro dessas marcas, e como que efetivamente as marcas estão fazendo, é, trabalhando essa comunicação, então, eu estava até vendo outro dia um exemplo da Amaro, né, a Amaro, ela vai lançar uma coleção baseada no Animal Crossing, agora em agosto, o que que ela fez efetivamente? A Animal Crossing foi esse jogo, né, que é um game que foi super mega badalado aí na, principalmente na questão da pandemia, e ela colocou o avatarzinho, né, o virtual dela, a Amara, dentro do game, né, para interagir com os players, e, para a partir desse diálogo, retirar as tendências com novos looks, para o lançamento da nova coleção dela, né, e logicamente aí tem toda uma mecânica de interatividade, que ela colocou, como se diz, códigos, né, a partir dessa interatividade eram gerados códigos, que ela colocava na rede social, e que a pessoa que sugeriu, que depois conseguiria entrar também, para ver o game, né, a tecnologia trouxe essas coisas bacanas para a gente poder interagir, né, então, ela está perguntando o que que o cara quer vestir, né, ela está perguntando, e online, né, ela não vai lançar nada, ela vai perguntar o que o cara quer, é o processo de co-creation, né, que a gente chamava, no marketing 4.0, que veio essa tendência, agora materializou pelo meio digital, né, eu não conhecia ainda, mas eu li sobre o lançamento de uma plataforma para o Grupo Globo, né, que a Propag fez, não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas eles vão exatamente trabalhar, né, para cada cliente essa personalização, incluindo games, incluindo links ao vivo, incluindo apresentações, interações para e-commerce, então, é extremamente rica essa questão, mas, ao mesmo tempo que isso tudo é muito legal, é muito bom, as marcas têm que também tomar muito cuidado, né, porque agora o que aconteceu nessa pandemia? Está tudo junto e misturado, é por meio da internet, é por meio do digital que você interage com os amigos, interage com a família, que você se diverte, que você estuda, que você trabalha, que você compra, né, então, nesse momento que é tudo por ali, que você está tendo experiências, né, as pessoas estão tendo experiências, se habituando, né, com os assistentes digitais, com esses chatbox, tal, cresce também, dentro desse ambiente, as expectativas dessas pessoas com relação ao que vai acontecer, né, ao que está rolando, então, assim, não é, não, a coisa não está mais para amador, né, então, nós vamos procurar companhias virtuais que nos acrescentem coisas, né, que possam nos entreter, educar, estudar, né, curar, cuidar da nossa saúde mental, e, assim, porque a gente quer usar esse tempo de forma produtiva, e a comunicação, ela pode e deve ir ao encontro, né, então, o que essa pessoa precisa hoje, né, ela está precisando de saúde mental, o que é a sua marca na comunicação, ela pode fazer para se aproximar e para efetivamente ajudar essa pessoa, né, na pandemia, várias pessoas descobriram novas habilidades, né, cozinha, artesanato, marcenaria, coisas, né, jardinagem, muita coisa, a jardinagem, nossa, eu tenho um cliente da área de floricultura, e a questão, ah, é, mas é demais, e essa relação, ah, é, você não tinha antes, e fica, essa relação com plantas cresceu absurdamente, né, cresceu muito, ao mesmo tempo que, por exemplo, os produtores de flores de corte estão ainda amargando muita coisa, porque as flores de corte tinham principalmente para os arranjos de casamento, buquês, eventos cooperativos, eventos sociais, então, esses produtores ainda estão amargando bastante, mas os de planta, né, de verde, vaso, nossa, eles estão assim, as pessoas realmente se arriscaram, né, a cuidar, então, e aí o que que faz, esse meu cliente, né, no caso, para atender essa demanda? O cliente dele não é o consumidor final, é o intermediário, mas como que eu ajudo ele a vender mais? Então, aí começam as relações, as lives, para poder, ah, então você quer fazer um arranjo? Quer fazer um arranjo para o dia dos namorados? Como a gente fez live para o dia dos namorados? Mas também visando o dono da floricultura, e as pessoas, você vai ajudando as pessoas a se reinventarem, né, e aí a comunicação vem permitindo efetivamente essas questões, e as marcas que conseguiram se tocar disso saíram na frente, né, as marcas que já pegaram essa, já deram essa pegada, né, porque quem são as melhores empresas hoje? São aquelas que exatamente colaboram generosamente, né, com outras empresas e com as pessoas que têm, então, até tem uma tendência também lá no Trendwatching que falava, né, do Open Source Solution, essa solução, essa abertura para a criação, né, de, a partilha, né, e distribuição de soluções inovadoras para problemas difíceis, né, que efetivamente a gente vem encontrando. Então, quem tem essa questão vem trabalhando, são as chamadas, né, social brandings, que quem está aparecendo mais nessa questão, né, e elas efetivamente trouxeram, assim, uma comunicação consistente, relevante, né, responsável, com forte postura social, né, tiraram o marketing com aquela propaganda clássica e substituíram por informações úteis, né, desde, então, das fases, no início, orientando como lavar a mão, evitar aglomeração, tal, e as fases foram mudando a partir da necessidade que a pandemia trouxe para a gente, e ela, assim, houve marcas que foram muito bem sucedidas. E aí, de novo, o outro problema, a luta terrível contra a desinformação e as fake news, né. Nossa, eu fui indo, né, você fez uma pergunta e eu fui embora, né. Não, é para ir mesmo, acho que você falou palavras-chave maravilhosas nessa fala, que é necessidade, a experiência, a solução de problemas, como a pessoa vai relacionar com essa marca, é muito bom, professora. Até para desenvolver um pouco mais, baseado na sua experiência, na carteira de clientes, assim, como você enxerga o futuro dessas relações, assim, até para a gente falar daqui a pouco sobre a transição, mas a gente está vendo que essas necessidades, elas também estão se alterando muito rápido, né, na pandemia. No início era uma, na segunda semana já mudou para outra, o digital tem essa facilidade de percepção e a gente precisa se readaptar muito rápido também. Como é que você tem visto essas experiências, assim, para aprofundar um pouquinho mais? Pode ir. Bom, eu acho que a palavra-chave nesse contexto todo é empatia. Quando você consegue que as marcas ou a comunicação conseguem se colocar no lugar do outro para entender os desafios e comunicação e as empresas assumirem efetivamente essa responsabilidade de ajudar na informação, de ajudar na desinformação, vamos colocar que a minha gente falou agora, né, que você traça um caminho que não tem volta. E, realmente, eu acho que a desinformação e as fake news, eu acho que foram os maiores problemas. E, assim, além de todos esses contextos que a gente falou, né, de informações que a... do que está rolando já em algumas marcas, eu vejo algumas empresas também que trabalharam e vêm trabalhando, porque é estratégico, a questão dos funcionários, né, da relação com os funcionários. Então, como que essa desinformação, a empresa, ela pode ser uma parceira gigante para trabalhar contra a fake news, contra a desinformação, né, como? Com informação clara, com atenção à vida, transparência, né, eu vejo que algumas empresas passaram alguns, assim, terrenhos, né, vamos colocar assim, né, porque tem que deixar a fábrica trabalhando e tem que... e coloca a parte de escritório no home office e aí gera aquele clima, né, de tensão. E como que você responde com isso? Com comunicação, com transparência, com conversa e, principalmente, aí vem o papel das lideranças, né, capacitadas para poder treinar e fazer. E aí até ia dar uma dica interessante, um dos membros do grupo do Dicult também é a Leila Gasparindo, que é CEO da Trama. E a Trama tem feito um trabalho maravilhoso na pandemia, aliás, hoje também já tem uma live dela abrindo o geste corte à noite, às oito horas. E eles têm um... eles criaram e-books, disponibilizaram e-books, né, com um passo a passo de como fazer essa questão. E nessa relação com funcionários tem um Q&A, né, que a gente usa muito, question answers, que a gente usa muito em assessoria de imprensa, mas eles criaram para desenvolver e pautar, vamos colocar assim, a importância da comunicação com o funcionário que vai combater toda essa questão efetiva, né. Então, a liderança assumindo um papel estratégico, né, para poder lidar com todas essas questões, porque existe angústia, existe o medo de perder o emprego, existe o medo da neurose de ficar sozinho, né, então assim, as marcas estão se relacionando para fora, mas a gente vê também que está sendo muito bacana o trabalho daquelas marcas que estão preocupadas com o seu funcionário, porque ele é estratégico, né, porque é ele que se relaciona, ele fala em rede social, e ele é um altíssimo, né, interlocutor para a marca ali fora. É extremamente importante isso. Nessa questão, não sei se respondi, né, mas eu acho que esse é o principal caminho, vamos colocar assim. Excelentes exemplos, muito bem colocado essa, além da comunicação externa, né, tem também a comunicação interna, como é que as empresas se relacionam estrategicamente com seus funcionários, colaboradores. A gente tem visto, assim, grandes exemplos, né, grandes marcas conseguindo aí se trabalhar muito bem essa comunicação nesse momento, mas a gente também tem um outro lado que são mercados, marcas, empresas que não estavam nesse mundo digital e estão no processo de migração dentro desse cenário da pandemia. E não é uma migração fácil, muitas vezes, né, as pessoas encontram barreiras em lidar com essa nova comunicação e até com esses novos canais, novos meios, assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência da migração, como é que você tem percebido isso? Essa realmente não é uma resposta fácil, né, porque é um processo, né, que você tem que perceber o que, assim, nós seres humanos somos pautados por estátuas, né, então, dentro do ambiente virtual, como que você consegue trazer essa pessoa a valorizar questões que antes eram externas? Então, tem toda uma juventude aí que já valorizava isso, né, que vem da realidade ampliada, que vem dos blockchains, então, vem trabalhando essa questão. Mas como que as marcas vêm efetivamente trabalhando esse mundo de inserção? Eu acho que o grande desafio para essas marcas, né, para fazerem essa migração é entenderem o processo, que o processo de comunicação mudou. Primeiro assim, a comunicação nunca esteve tão customizada, né, a questão da personalização da comunicação e ela voltada efetivamente para valores. Então, o ambiente digital, ele transformou todos os relacionamentos organizacionais, né, da organização com seus stakeholders, brutalmente. Esses relacionamentos hoje, eles são horizontais, né, então, essas pessoas, stakeholders, estão organizadas em comunidades e dentro dessa comunidade, né, elas discutem o seu amor, o seu ódio por organizações, produtos, serviços, né, E como que efetivamente você consegue entrar ali, né, como que você pode pedir permissão? Primeira coisa é importante, você tem que pedir permissão para entrar, né, você não vai simplesmente entrar e acabou. E como que você pede essa permissão? Oferecendo, né, essa licença vai ser dada a partir do momento que você oferece alguma coisa que agrega valor a ela. Por isso que eu falei, a comunicação voltada efetivamente para valor, que tem a ver um pouco do que a gente falou no início, né, Ela tem a ver com você acrescentar alguma coisa, você não vai falar do seu produto, você está falando de outras coisas que acabam envolvendo o teu produto, Mas não é o seu produto, né, e aí em crises, aí vem a oportunidade, né, principalmente, Elas se tornam capazes de oferecer respostas que as pessoas estão efetivamente esperando para receber, né, E vem atender o anseio dos públicos, né. Então, de novo, né, eu falo, a questão da empatia como valor estratégico da comunicação, para você conseguir, né, Então, por meio da tecnologia digital, as marcas passaram a enxergar o ser humano de forma ainda mais complexa, né, Você tem recurso hoje para efetivamente saber tudo da pessoa com quem você está interagindo, né, O que vê, o que gosta, quanto tempo gasta em cada coisa, né, Então, ela te traz uma série de recursos que vai depender da habilidade das pessoas que estão atrás do botão aqui, né, Para poder administrar e se relacionar, né, gerar um valor emocional para essa audiência ou para essas pessoas, Até para que entre eles mesmo, eles também consigam se ajudar e gerar valor um para o outro, Porque é uma sociedade com novas estratégias e transformação desse relacionamento. Então, o relacionamento horizontal não é mais empresa, empresa, pessoas ou consumidor, É horizontal que você entra e é mais um elemento que está ali, efetivamente, se relacionando com essas pessoas. E uma coisa que eu acho muito interessante, pode falar. A Natália comentou aqui que as empresas precisam humanizar as relações, né, Para quem está mandando mensagem aqui, pode ficar tranquila que essa live vai ficar salva depois do YouTube da memória. O pessoal preocupado, pode continuar, professora. Desculpa, se vocês quiserem interromper com pergunta também, eu fico à disposição, tá? Pode mandar. Aí, então, eu estava falando também da questão da escuta, né, como que você escuta? Como fez a Mara, que foi escutar, a Mara da Amaro, que foi escutar o que o seu consumidor queria, né, Como que você escuta? Você tem que criar esses canais, a comunicação tem que estar preocupada em ouvir, né, Em ouvir, em criar mecanismos, né, para ouvir e desenvolver esse relacionamento que espera-se, né, Seja de longo prazo. Você estava falando em exemplo, assim, eu acho que um dos exemplos mais bem sucedidos Que eu tenho acompanhado aí desde a pandemia e que vem evoluindo e que vem trabalhando, assim, Todo dia que você abre ali tem uma coisa legal e interessante, nova. Eu acho que foi o Magazine Luiza, não sei se vocês concordam comigo, quem discordar pode falar. É a marca da pandemia, né, é a que melhor trabalha. Exato. E o que que aconteceu? Ela foi no contexto e foi em cima da necessidade das pessoas. Então, quando o momento era informar, ela lava a mão, ela foi. Depois, ah, tá a rotina do isolamento, preciso ajudar as pessoas. Então, desculpa, vamos lá. Ah, vamos fazer exercício físico. Então, a Lu fazia exercício físico, a Lu estimulava a brincadeira com crianças. E aí, a brincadeira com criança eu adorei, porque eu acho que tem tudo a ver comigo e com meus filhos. Porque foi um post em que a Lu estava com uns jogos de tabuleiro, assim, na frente. Banco imobiliário, coisas que eu jogava quando era criança, coisas que eu jogo com meus filhos. Joguei com meus filhos, meus filhos são adultos hoje, mas a gente continua jogando. E aí, ela perguntava, bons momentos para fazer em casa. Aquilo gerou uma nostalgia e ela perguntava para a gente, e você, o que que você brincava quando era criança? Gerando essa interação, né? Gerando essa interação. Depois, numa segunda onda, começou-se a veicular muito a questão da violência doméstica em tempos de pandemia. Ela rapidinho criou no seu aplicativo o botão do pânico para mulheres, né? Que ligava no 180, e aí veio com a hashtag, eu meto a colher assim, olha que incrível, né? Eu falo, eu meto a colher assim, desculpa, eu meto a colher assim. Essa estratégia foi interessante, a Lena está comentando aqui que eles precisaram se redimir. Isso, acho que foi o mais bonito, que no início, essa campanha começou com ela admitindo um erro, uma falha de posicionamento, a própria Luísa Trajano, né? E, em seguida, eles conseguiram mover toda essa ação para devolver para o público muito valor, desde oferecer emprego e etc. Foi mais uma das coisas, essa é mais uma das coisas também, né? Estratégicamente, admitir falha, erro e comunicar aquilo, né? Exatamente, e é uma postura, ela, junto com alguns outros empresários, também fez parte daquele não demitir. O primeiro corte que ela fez foi no salário dos executivos, né? Parece uma coisa, puxa vida, ela cortou de quem ganha mais, né? Não cortou primeiro do pequeno. E isso foi uma coisa simpática, vamos colocar assim, né? Aos olhos da população. E agora ela está nessa onda de lives também, lançando lives, para ajudar lojistas parceiros, né? Então, são transmissões semanais que, às vezes, são temas com café, jardinagem, higiene, limpeza, produtos veganos, assim. Então, a sensação que eu tenho é que eles, assim, não cansaram. E tem outro, além desse problema de redimir, vão ter que ainda assumir muito mais coisas, né? Porque, se você abrir o reclame aqui hoje, a Magazine Luiza está com um índice bom de reclamações, né? De não entrega, de atraso na entrega. Então, talvez não tenha conseguido equacionar o seu poder de fogo a tudo que tinha para despachar, né? Então, foi... é uma coisa que precisa ser questionada, bem colocada. Você falou bastante da personalização, né? E desses exemplos que você citou, a gente tem muito essa comunicação com o nicho, né? De conseguir entender bem, como você disse, o público e falar diretamente sobre as dores, os problemas e a necessidade dele. A Cris está comentando aqui que a campanha do Rexona ficou muito boa também, nesse tempo de pandemia. Eu não vi, mas... A do Rexona eu não vi também, mas eu preciso até olhar. Eu não... vou procurar... Cris, desculpa, eu não cheguei a ver agora no finalzinho, assim. A gente tenta olhar, mas eu acabei não olhando. Eu vi muitas marcas olhando, fazendo tudo, né? Algumas colocando questões... Gente, o Band-Aid ressuscitou, né? O Band-Aid de várias cores, de pele, né? Com essa onda do Black Lives Matter, veio com a campanha... Isso ela já teve na década de 80, né? Década de 80, 90. Aí voltou essa questão, efetivamente, para poder também voltar e falar, olha, vai vender mais? Eu acho até que não. Eu acho que é uma questão só de empatia mesmo. E falar, olha, eu apoio a tua causa. Eu estou pegando fogo. E aí eu acho que aqui, se a gente colocar uma coisa, eu também gostaria de não citar nomes, mas assim... Existe o que a gente chama de bad PR, né? Que são aquelas marcas que trabalham visibilidade a qualquer custo. Marcas, e aí eu quero dizer organizações, empresas, entidades, celebridades, né? Que efetivamente acreditam que fazer o uso dessa estratégia é melhor do que fazer estratégia nenhuma. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu vejo que a médio e longo prazo... Tudo bem, na hora gera o boost, né? Gera o... Mas eu não acho que isso seja efetivamente produtivo. E tem gente que continua trabalhando assim, né? Muito. Todo dia tem uma nova que vai para a mídia, que vai para a imprensa e que acaba gerando essas questões também. Gera mais e mais buzz, vamos colocar assim, né? Eu acho que existe uma estratégia que acredita muito que se fala com o algoritmo, né? Quando você gera muito, muito... Seja um boost positivo, mas o aumento do número de citações e você se favorece de alguma maneira daquilo, né? Até os haters ali vão se manifestar para jogar um pouquinho esses dados para cima. Professora, muito, muito interessante. Pessoal, participem aí com comentários. A gente vai aproveitar aqui. Natália está falando que não é consistente para a marca, né? Porque existe isso. Às vezes você tem um boom, mas isso não se sustenta. Concordo plenamente com a Natália. Eu sou partidária dessa questão também. A gente tem várias histórias, né? Porque depois acaba sumindo, gera e fez... E agora tem a Cris falando a questão da IP também, que acabou não pegando, né? Porque houve toda aquela onda, né? Ah, faltou álcool gel, então toda, a Ambev, a IP também veio para poder produzir. E algumas acabaram não se acertando muito, né? Não se acertando ou não conseguindo efetivamente contribuir e queimando, de certa forma, o filme. Eu concordo com a Natália que não se sustenta, vamos colocar assim. E acaba... O médio e o longo prazo acaba sendo mais caro, vamos colocar assim, né? Professora, a gente falou hoje, mais cedo, um pouquinho sobre a sua experiência acadêmica, né? Como está sendo para os professores, para a área educacional, esse momento também, né? De continuar dando aula, de continuar levando conhecimento. Você falou um pouco sobre o combate à desinformação. E nesse momento que você também está aí trabalhando à distância e você fala com futuros profissionais do mercado aí dando aula. Como tem sido, como você tem enxergado essas mudanças e como é que você tem comunicado isso com seus alunos também? Olha, eu, assim, eu tenho um privilégio, assim, tive turmas fantásticas esse semestre que a gente conseguiu efetivamente, acho que, render no semestre mais do que a gente colocava. E até o aprendizado veio, né? De maneira conjunta nessa ideia de trabalhar online. Mas eu acho que, assim, se você for pensar a ciência da comunicação, né? Como um todo, ela está quebrando paradigmas, assim, então a gente, eu dou aula nos três cursos, né? Eu dou aula no curso de Relações Públicas, de Publicidade e de Jornalismo. E cada vez mais a gente está vendo, né? Essas áreas acabando se cruzando. E aí, agora, nas estratégias dessa questão da pandemia ou nessa estratégia do online, tiveram que se juntar, de alguma forma, para poder oferecer soluções comunicacionais interessantes, seja para a questão mercadológica, seja para a questão institucional, né? Seja para a comunicação com imprensa. Então, eu acho que o que foi trabalhado, principalmente, eu busquei, né? E eu acho que isso, eu falo que não existe profissional de comunicação mal informado, né? Então, repito, a importância de você estar muito atento à dinâmica social, né? A questão cultural, a questão, a gente precisa, nós, profissionais de comunicação, se a gente quer fazer uma comunicação realmente estratégica, a gente precisa estar conectado a essa questão dos dados, essa questão do que está acontecendo, essa questão, então, como que você consegue fazer isso? Eu acho que a nossa área, ela é chamada o tempo todo para essa questão de estar presente e de se relacionar, vamos colocar assim, em todos os aspectos e por todos os caminhos. Eu acho que eles foram muito parceiros nossos aí na nossa... E a educação, gente, eu vou confessar, eu acho que no começo, né? Aquela coisa, ai, meu Deus, olha... Olha, eu diria que nada como um abraço, né? Nada como olhar no olhinho, nada como... Mas eu acho que a gente vem sobrevivendo de uma maneira, assim... Vi vários, conversei com vários colegas, participei de muitas lives, né? Aprendendo com meus amigos aí do campo da comunicação. Eu acho que a visão é essa, não volta mais, né? Eu acho que esse é um caminho que a gente tem que considerar. Que, de certa forma, vem ao encontro também das pessoas que querem estudar, mas que tem família, que tem filho e que tem... E precisa voltar, então, as pós-graduações agora, eu acho que elas vão evoluir muito na questão, né? Com essa questão do online, que todo mundo se aparelhou, todo mundo evoluiu nessa interatividade, né? Então, assim, de tudo a gente tem que olhar o lado bom, né? E eu acho que essa questão tem o lado positivo que eu acho que não vai voltar mais, não. Não vai... A gente estava aqui chegando nas últimas perguntas, mas você estava falando sobre essa experiência aí ainda um pouco, professora, da ciência da comunicação, para a gente retomar. Então, eu acho que a grande questão, né? Voltada para a ciência da comunicação, eu acho que é isso, não existe mais... Não existe mais dono do conhecimento, né? A gente precisa entender que nós somos todos profissionais de comunicação e que, efetivamente, a gente... As marcas ou as pessoas ou as celebridades, a gente precisa estudar a partir de contextos sociais importantes para a gente poder, efetivamente, participar, né? E, voltando, né, um pouco à questão da empatia, ou, por exemplo, uma das coisas que mais sumiu foi a questão dos eventos, né? Que a gente estava falando que sumiram, que, assim, as pessoas que trabalham com isso... Eu, como eu falei, eu trabalho com a área de floricultura e eu vi muitos, muitos amigos decoradores, floristas, né? Organizadores de eventos, cerimonialistas, que passaram, assim, um terreno, estão passando ainda, muito grande. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente vê as organizações... Voltando a essa organização, né, para poder trabalhar e marcando eventos de forma diferente, né? Eu gosto de citar exemplo também, a gente teve agora em junho, ou teria tido, né, a parada gay na... Então, ela vem de junho, né? E não teve. E aí, a gente viu, eu achei fantástica a iniciativa da PepsiCo, né? Que veio com a Doritos, né? Com a marca Doritos, né? De novo. Mas aí, o que eu queria chamar a atenção, não é simplesmente iluminar a Paulista, né? Com as luzes do arco-íris. Eles vieram e várias marcas fizeram, né? A Ambev fez uma ação também, com os caminhões dela, né? Colocando na Paulista também, nesse mesmo dia. O que eu achei interessante, que realmente aproxima, né, a marca desse público que ela quer chegar perto, né? É a ação que vem atrás. Então, além de participar, além... Olha, o evento está aqui sim, o arco-íris está aqui, mas houve a promoção do beijo, né? One Kiss, One Donation, não sei se vocês chegaram a acompanhar, eles estimulavam a gravar o vídeo, né? De beijos, fazer essa corrente de beijos. E a cada vídeo postado, eles doavam, né? Com a meta de efetivamente doar para essas ONGs que trabalham com esse público, né? LGBTQI+, a chegar a um milhão de reais. Eu acabei olhando se a meta foi batida ou não, mas eu achei extremamente interessante essa questão. Não, são formas diferentes se você fazer o evento. Não, então, a parada foi marcada, né? Por várias... Eles são patrocinadores já há alguns anos, há uns quatro anos eles estão nessa parada. E aí foi, né? Lidando com a social. Agora, nos Estados Unidos, eles doaram espaços publicitários para artistas negros nas suas mídias out of home. Nas suas mídias. Então, a ideia também é doar um milhão de reais para valorizar esses artistas negros, essas questões. Então, a preocupação com o social, a preocupação com o outro, a preocupação de se criar junto e de ajudar a outra área que está mais complicada, como foi a questão dos eventos, né? Eu ia até colocar a gente... Essa estratégia do ao vivo, né? Vocês repararam quanta coisa bacana veio com esse misto de tecnologia e emoção? A gente vai ter o aniversário do meu sobrinho neto agora, domingo. Vai fazer um aninho. Todo mundo está se organizando para ter um bolinho em casa, para cantar parabéns, para quem tua família está se organizando. Vai ter a festa do Gui, para poder fazer a festinha online. Então, assim... E as próprias estudas de evento, naquele movimento Go Live Brasil, com a criação de protocolos. Eu achei interessantíssimo. Você viu o Rock in Rio lançou um curso, né? Em parceria com a Fuxeria. Ensina How to Rock, né? How to Rock in Rio em gestão de evento. E como lidar com essa questão no novo tempo, né? Eu, como eu falei, eu trabalho com o lado do negócio. A CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, cria plataformas para fazer as feiras online. Então, as marcas expositoras chegavam, apresentavam o seu produto. Então, sim. Tudo com cronômetro. Então, é um processo de reinvenção. O digital presente o tempo todo. Conseguindo colocar emoção em muitas coisas, né? Enquanto esses protocolos não são permitidos ainda, né? A contento e para todo mundo. A gente precisa ficar atento a isso. Eu só queria, assim, chamar atenção também para uma outra coisa. E aí eu vou parafrasear. Eu não sei se ela está aqui na live, mas um grupo de alunos, um grupo de alunos da PUC fizeram uma revista de RP, Antena RP, e tinha uma das matérias que o título era Em Terra de Robô, Quem Tem Coração é Rei. Então, eu acho que a gente nunca pode perder isso de foco. Está tudo dígito. A gente tem que estar presente. A gente tem que fazer, criar essa emoção, criar essa empatia, criar esse vínculo. Mas não se esquecer daqueles que não vão estar ali, daqueles que ainda resistem à tecnologia. O teu público não se restringe àquele que está na internet. Então, a gente tem sim que continuar criando ativações diferentes para poder colocar perto essa questão. Eu acho que isso tem gente abusando da criatividade de novo para poder fazer, seja para lançamento de produto, seja, eu acho extremamente interessante. Não esquecer que o grande desafio agora está no contato, né? Como que você consegue olhar no olho da pessoa de novo? Pelo amor de Deus, né? Então, isso é uma coisa interessante. Sobre as relações também, né? A gente falou muito sobre a criação de relacionamento, mas como que a gente bota sentimento nessas relações digitais? E é esse um dos grandes desafios de fazer, emocionar, né? Tocar ali, mesmo sem a gente estar fisicamente próximo. Muito interessante. Exatamente, exatamente. Até lembrando aqui, você falou nesse ponto relacionado à cultura e à arte. Amanhã, aqui na Memória, a gente estreia o programa Cultura e Memória, que é exatamente para promover essas reflexões sobre a cultura, né? Sobre as relações humanas e a cultura. Amanhã, às 16 horas, no nosso canal do YouTube, a gente recebe os Luzão Homem de Mela para falar sobre a música popular brasileira. Então, é interessante a gente aqui da Memória preocupado também em promover essas discussões que vão para além do escopo do que a gente faz, né? Mas também do que a sociedade precisa, do que o nosso público também quer ver agora. Então, fica aqui o convite também. Aliás, é um trabalho belíssimo, né? Esse de documentar esse momento, né? Com certeza, vocês vão ter uma memória guardada ali de questões importantes que a gente está efetivamente vivendo agora. Eu cumprimento, assim, acho maravilhoso o trabalho de vocês, né? O Augusto sempre teve essa cabeça, assim... Eu brinco que ele é turbinado, né? Ele é muito... E vocês, assim, com timidez, eu acho que é uma coisa muito interessante, muito legal mesmo. Parabéns, viu? Professora, a gente está chegando aqui no fim e eu estou vendo aqui um panorama de livros e você citou tantos exemplos de fontes, de pesquisas, de estratégias. Eu queria que você deixasse aqui para a gente também algumas indicações, referências de tudo que você falou, tanto estrategicamente, mas também do conteúdo que você está consumindo nesse período para a gente surfar nessa onda aqui e aproveitar essas dicas ainda mais. Eu falo que o profissional, né? Esse profissional de comunicação que agora precisa estar sempre atualizado, a primeira coisa que a gente vai falar de leitura, né? Não lê mais do mesmo. Você for falar, assim, profissionalmente, vamos primeiro dar as dicas profissionalmente, não lê mais do mesmo. Uma coisa que eu aprendi, acho que muito forte durante o meu doutorado, e a USP proporciona essa interface, né? Com as diversas áreas, né? Então, eu tinha, por exemplo, a minha amiga Valdete, que estava estudando sustentabilidade, ela foi fazer disciplinas de sustentabilidade lá na Poli, né? Para poder ver o que o pessoal estava trabalhando na sustentabilidade ali. O meu amigo Thales, que agora está trabalhando na comunicação e cultura, é do grupo de culto também, ele trabalha a questão do silêncio organizacional, né? Principalmente relacionado às doenças, às doenças laborais, né? De burnout, essas coisas. Ele foi para a medicina. Então, agora, na qualificação dele, tinha um médico, né? Que é responsável por essa questão das doenças organizacionais. Então, assim, a gente tem que abrir a cabecinha, né? Para, em cima do que você está estudando, em cima do que você está lendo, de tudo um pouco. Felizmente, todo esse conteúdo acadêmico, né, gente? Ele está disponível. A gente tem uma riqueza gigante no online. Eu acho que a gente não vive sem pesquisa, né? Bendita seja a pesquisa. A gente tem os professores de pesquisa da PUC, que eu falo, nossa, como sem vocês a gente não vive? Eu sou da área de marketing também, a gente não consegue ficar longe, né? Dessa, das pesquisas. Então, as leituras, assim, pesquisas como, a gente tem que fazer trabalhos como a Edelman, né? Que ela tem o Trust Barometer, pesquisas maravilhosas para estudar. A Euromonitor, que tem pesquisas maravilhosas, que tem tudo a ver com a comunicação, né? Perfis de consumo, o que estão pensando, o que fala. A Edelman, ela avalia quatro grandes modelos, né? Inclusive a mídia. O índice de confiança na mídia, índice de confiança em empresas, e o que está pegando, e quem que você confia para falar. Isso são coisas importantes para a gente trabalhar. Então, isso eu acho que é academicamente falando, né? O que eu tinha agora, acho que é porque eu estou de férias, né? Entrei de férias, pelo menos na PUC, no escritório eu não estou de férias, a gente está trabalhando. Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho, até, desculpa, eu estou pulando algumas coisas aqui. Eu queria dar três livros que eu adorei ler e que eu queria falar para vocês, assim, para ler nas férias. Um que eu adoro, que infelizmente o autor morreu recentemente, que é o Carlos Luiz Afon, e ele tem uma trilogia, né? Que começou com A Sombra do Vento, né? Que ele fala do cemitério dos livros esquecidos, e aí, em cima disso, né? É a fixação de um personagem, do personagem central do livro, né? Com um autor que ele encontrou nesse livro, nesse cemitério dos livros esquecidos, que a cena se passa em Barcelona, no começo do século XX. E, assim, existe suspense, se existe romance, se existe então uma coisa, assim, super gostosa de ler. E depois disso, já vieram os dois livros, que, aliás, eu estou começando a ler agora, que é O Prisioneiro do Céu e O Jogo dos Anjos, que é, no Jogo dos Anjos, ele traz de volta o cemitério dos livros esquecidos. Mas, depois, eu conto essa parte para vocês. Uma outra leitura que eu amei e que eu acho que vale a pena é o livro Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa. Eu não sei quem gosta dele, assim, ele descreve questões políticas do Peru. E, para cada ambiente que ele vai, parece que você mergulha, você enxerga, né? Tudo que ele está descrevendo, tudo que ele está fazendo. E um livro bem infantil, que virou livro, mas que é uma delícia, é A Garota do Trem, da Paula Hawkins. Para quem gosta mais de política, recomendo a coleção Ditadura do Hélio Gaspari, que vale a pena também reler. Eu estou pegando questões importantes para ver aí de leituras. É isso aí. Estou anotando tudo aqui, professora. E a questão dos filmes, né? Séries, filmes deliciosos aí, agora que eu estou entrando nesse... A Cris está até comentando aqui, a Dulce é uma professora, que a gente foi colega nossa lá na PUC, e ela tem falando muito, né? A gente também leu A Garota do Trem, do último livro da Dulce, que é muito legal também. A Dulce é especialista em semiótica, é uma coisa bem, bem... Eu acho semiótico uma coisa difícil, mas eu gosto muito. E quem quer dar risada, gente, filme? Quer ver um filme para só, assim, não pensar em muita coisa, mas apesar de ter uma crítica social muito interessante, é o El Camusier Presidente, é uma comédia italiana, que, assim, o cara do nada, ele é eleito presidente da Itália. E aí, assim, muito engraçado. Você dá muitas risadas. Um filme para chorar de emoção, o Leon, que é também... Você leu o Leon? Você assistiu o Leon? Que é a história real desse menino, que achou a menina indiana que foi criada na Austrália. E achou pelo Google Os Pais 20 anos depois. Então, é... É lindo. Nossa, muito lindo o livro. E um que é interessante é a Lavanderia também, que eu recomendaria, que é um enredo de documentário sobre a Strauss nos Estados Unidos, ali, com a Meryl Streep. Muito bom também. Muito bacana também. Uma linguagem muito diferente também. É isso mesmo. Professora, eu estou aqui muito orgulhosa de ter feito essa entrevista. Muito bom esse bate-papo para uma aula. Eu estou vendo aqui alunos apaixonados falando que você é a professora número um da PUC. Estou vendo... Você tem fãs, muitos fãs, e eu entendo o motivo. Eu queria agradecer muito, muito a sua participação aqui. Obrigada por esse papo para todo mundo que assistiu a gente. Essa nossa conversa vai ficar salva lá no YouTube da Memória também. Obrigada, muito obrigada aqui. Vou deixar você finalizar falando com esses seus fãs aqui que te acompanham. Eu não dei tempo, né? Falei tanto que eu não abri para questões, para perguntas. Quem quiser, gente, pode me mandar no e-mail maurapadulacinco arroba gmail.com Pode me mandar. Eu acho muito gostoso e a gente pode conversar mais. Meus alunos já sabem que eles têm essa abertura. Podem me chamar a qualquer tempo aqui que a gente interage. E agradecer a vocês da Memória por essa oportunidade de conversar, de falar. E eu estou acompanhando as lives. Hoje eu vi que o Augusto vai fazer uma também, né? às sete horas com uma consultoria e agradecer a você e a Bianca e a Augusto por essa oportunidade. A todos vocês, gente, que vieram até aqui, a Alessandra, a Juliana. Eu falei, a Alessandra é minha amiga dos Estados Unidos, está entrando aqui, olha isso, acompanhando a live aqui também. A Gi, que faz tantos anos, a Giovana, muito tempo, matar saudade. Muito obrigada por ter vindo aqui participar. e quem eu não conheço também, obrigada pela participação. Obrigada, professora. Eu acho que a gente não teve muitas perguntas porque as explicações foram muito completas, muito boas. A gente encerra por aqui então, pessoal. Muito obrigada quem acompanhou. Não deixem de continuar acompanhando as nossas lives. Sigam aqui o perfil da memória também. Professora, uma boa quarentena aí para você também. Boas férias da universidade e até mais, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.